Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, com mais um tutorial para o canal Visão Tech BR. Galera, hoje eu vou demonstrar uma das formas que eu faço para estudar, né, para concursos públicos, vestibulares, etc, etc, qualquer certão, né. Aqui eu estou pelo, é um site, né, muito legal, muito bacana mesmo, né, chamado Tech Concursos, né, ou mais carinhosamente chamado pelos concurseiros de TC. É muito legal mesmo, né, eu adoro, né, fazer resolução de questões por aqui, né, é uma das coisas, é uma das plataformas que eu utilizo para fazer a resolução de questões, né. Tem uma outra, né, que eu também estou agora usando, que é a QC, né, questões de concurso, lá também tem as aulas, né, aqui também tem aulas, mas no plano que eu estou utilizando no momento, não tem as aulas, é só as questões e os comentários dos professores, né. Coisa que já dá um up bem grande nos estudos, beleza. Agora eu vou navegar na interface do site. Eu vou navegar da forma mais fácil, com seta, né, enter, assim, navegar bem de forma fácil. Aqui está o nome, né, que é o nome do meu e-mail. Link sair, link ajuda, exibição, clicado em alterar tema. Aí tem alterar tema. Navegação, marco visitado, link início, link guias, visitado, link questões. Eu vou por questões, geralmente eu vou por aqui, mas tem como você criar um caderno, né, para você ver as suas métricas, etc, etc, etc. Link guias, visitado, link questões. Aí eu vou por questões, né. Eu vou deixar... Curso, exames, clicado em paneu mar... Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço do site, né, do site do TEC. Link wagner.talkback.bio.com Aqui eu vou filtrar, eu vou com a letra K para eu navegar pelos links, né. Sair link, ajuda link, navegação, marco início, visitado link, guias link, questões visitado link, estatísticas link, aulas visitado link, concursos visitado link, matérias link, órgãos link, bancas visitado link, plano ativo, padrão visitado link, Clicado, complementar, marco lista com 5 itens, minhas pastas visitado, filtrar questões visitado link. Aqui ó, filtrar questões, eu vou dar um enter, né, fui navegando com K, por links, né, no caso. Deu enter, aqui. Questões de concursos públicos e exames TEC concursos, clicado. Aí aqui eu vou com a letra B até eu achar a opção lista com 3 itens aumentar, diminuir fontes, botão diminuir, batalho. Para que apareçam os filtros. Clicado para padrão lista com 4 itens, espaçamento compacto, botão compacto. Aqui, né, para quem é baixa visão ou então, enfim, tem dificuldade, quer diminuir a, 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 o, as letras, né, aumentar, etc, né. Enfim, para mim não, para quem é deficiente visual não vai servir para nada. Espaçamento médio, botão médio. Né, espaçamento, essas coisas. Espaçamento para espaçamento alto, botão alto. Estou navegando com a letra B, tá, gente. Clicado para mostrar filtros, botão. Pá de espaço. Aí vai mostrar todos os filtros, né, do TEC. Filtros ativos zero. Ou seja, as disciplinas, né, que você... Lista com 100, clicável turismo. Ó, aqui turismo. Clicável de sistemas operacionais. Estou subindo com a seta. Clicável de segurança da informação. Clicável de redes de computadores. Eu vou escolher bem aqui. Clicável de segurança da informação. É... É TI, é... Clicável de segurança da informação. Segurança da informação. Vamos lá. Lista com 11 itens, clicável todo o conteúdo de segurança da informação. Aí tem, né, dentro de um tema tem os tópicos. Clicável conceitos, princípios e atributos da segurança da informação. Ó, conceitos, princípios. Clicável gestão da segurança da informação. Gestão. Clicável criptografia de segurança da informação. Clicável ameaça aos sistemas computacionais. Ameaça aos sistemas computacionais. Eu vou lá em... Clicável, clicável gestão da segurança... Clicável conceitos, princípios e atributos da segurança da informação. Eu vou aqui em princípios. Vamos lá. Filtros ativos. Aí, aqui ó, no caso, né, ele gerou um filtro. Aí, eu vou com a letra B novamente. Aí, aqui já vão estar as questões. Vamos lá, né. Então, aqui ó, matéria, né. Questão 1 de 276. 276. São as questões que... Dessa disciplina aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra questão. Ver se eu consigo resolver e acertar. Aqui são as opções, né. Você pode procurar pelo número da questão, né. Pode marcar ela como favorita pra depois responder novamente. Enfim, tem várias opções interessantes. E é bem acessível esse site, né. Você viu ali que na hora que eu marquei o filtro, ele foi logo falando que tinha um filtro selecionado. Link Sebrasp, CESP, Auxiliar Judiciário, TJ Pará, Programador de Computador, Barra 2020. Essa aqui é nova, né, do Sebrasp, TJ Pará. Botão acessar questão pelo número. Botão indisponível questão anterior. Botão próxima questão. Um departamento de uma organização mantém o seu próprio ambiente de dados com unidades de rede não. Acessíveis a outros setores da empresa. Em branco. Nesse caso, o princípio crítico de segurança aplicado é o da... Lista com cinco itens. Botão de opção não marcado A, ação preventiva. Botão de opção não marcado B, autenticidade. Botão de opção não marcado C, confiabilidade. Botão de opção não marcado D, confidencialidade. Botão de opção não marcado I, disponibilidade. Vamos lá. Vou ler a questão novamente. Botão de opção não marcado A, fora de lista, nesse caso, o princípio em branco. Acessíveis a outros setores da... Um departamento de uma organização mantém o seu próprio ambiente de dados com unidades de rede não. Acessíveis a outros setores da empresa. A outros setores da empresa. Em branco. Nesse caso, o princípio crítico de segurança aplicado é o da... Lista com cinco itens. Botão de opção não marcado A, ação preventiva. Ação preventiva. Botão de opção não marcado B, autenticidade. Autenticidade não. Botão de opção não marcado C, confiabilidade. Confiabilidade não existe. Botão de opção não marcado D, confidencialidade. Confidencialidade. Botão de opção não marcado E, disponibilidade. Disponibilidade, é... Botão, 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 botão fora de lista, nesse caso, o princípio lista com cinco itens. Botão de opção não marcado A, ação preventiva. Acredito que seja ação preventiva. Ou é ação preventiva ou é confidencialidade. Vamos ver aqui, se eu vou ler novamente. Nesse caso, o princípio crítico de segurança aplicado é o da... Lista com cinco itens. Botão de opção fora de lista, nesse caso, o princípio em branco. Nesse caso, o princípio em branco. Acessíveis a um departamento de uma organização mantém o seu próprio ambiente de dados com unidades de rede não. acessíveis a outros setores da empresa. Em branco. Nesse caso, o princípio crítico de segurança aplicado é o da lista com 5 itens botão de opção não marcado A, ação preventiva. Vamos lá. Eu vou marcar. Botão de opção, botão de opção não marcado D, confidencialidade. Confidencialidade. Marcado, marcado. Vamos ver. Ou é confidencialidade ou é a letra A, ação. Botão de opção não marcado E, disponibilidade. Fora de lista, botão resolver questão. Parabéns, você selecionou D, alternativa correta. Veja o comentário do professor. Acertei, né, a questão. Vamos para a próxima questão. Veja o visitado link comentário, botão acessar questão pelo visitado link comentário do professor. Aí aqui, dando um... É, aqui está o comentário do professor e tal, não é necessário mostrar. Confidencialidade e autenticidade. Aí aqui você vai poder tirar a dúvida e tal, por que você acertou, por que você errou, né, enfim. É... É aprender novos... Novos conceitos e o que cada conceito ali significa, né. De acordo com o presídio, autorizar, autorizar, confidencialidade indivíduos. Então, vou fechar. O princípio, veracidade, fato, por assim, não confidencial, complementando a nada, informa, garantir, botão fechar, comentário do professor. Vou fechar, né. E vou para uma próxima questão, vamos lá. Botão indisponível, questão aleatória, botão próxima questão. Próxima questão, vamos lá. Resolver questão, botão, botão, acertar, botão, em lista com 5 itens, botão de opção, não marcado e responsabilização, botão, 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 botafora, assinale a opção, botão, 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 questão, botão, acess, link, sebrasp, cesp, auxiliar, judiciário, tj, para, barra, programador de computador, barra, 2020. Novamente, uma para programador de computador, né, no caso. Botão acessar questão, pelo número, botão, questão anterior, botão, próxima, que assinale a opção, que indica um serviço de segurança diretamente favorecido com a escolha de um. Mecanismo de segurança baseado na notarização. Na notarização, vamos lá. Assinatura digital, não é. Confidencialidade. Controle de acesso. Disponibilidade. Responsabilização, é isso aqui. Vamos lá. Galera, eu estou estudando análise dos meus sistemas, então isso aqui, para mim, não são questões tão difíceis, né. Tem umas bem mais difíceis do Sebrato, lá para Big Data. Aí, está aqui, né, o comentário do professor. Enfim, aqui, não vou navegar muito, porque vai demorar muito, não vou ler tudo, né, porque vai demorar muito. Na verdade, também, porque as outras alternativas estão erradas. Mensagem com confidencialidade, bolinha, com proteção, transmissão, bolinha, notar, propriedade, serviço, de fora de lista, dito isso, x. Os elementos, assim, mecanismo, botão, link, número 1, botão, fechar, comentário do professor. Eu vou fechar. É isso, galera. Aí, se eu quisesse escolher outra. Botão, botão, questão, botão, acessar, visitar, link, comentário do professor. Se eu ia aqui, pô. Veja o, parabéns, vocês, lista com 5 itens e responsabilização. Gráfico, alternativa, disponibilidade, gráfico, e fora de vez, visitar, botão, acessar, for... Pois é, galera, e é isso aí, beleza? Esse é o site, né, um site muito bom e espero que vocês gostem dele, né, beleza? Aí, abaixo, eu vou deixar o link pra você acessar e ver, tem uns planos legais aí também, beleza? E você tem 7 dias pra usar ele de forma gratuita, né, na sua integridade. E é isso, fui!